Muleque do Melody e DJ Brasil Muleque do Melody e DJ Brasil Não desistiu de um grande anão Muleque do Melody, um moleque automotivo Cruel, muito cruel O sol ainda vai brilhar pra mim Pra que chorar ser bem melhor sorrir Se naquela areia pode até rolar um love, 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 love Descobri que aquele pescador De tanto procurar um dia encontrou Uma sereia linda que ele chamava de love, 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 love Beija no mar O pescador Tão só, tão só Não desistiu Esperou Beija no mar O pescador Tão só, tão só Não desistiu De um grande anão Muleque do Melody e DJ Brasil Olha, eu sei que tá difícil, tá difícil, dá certo Mas é tempo pra tudo, tudo no seu tempo certo Depois que a chuva cai O sol brilha A esperança te espera Corra, pegue na mão dela Lute, não desista Tene um grande amor e busque ser feliz assim De tempo ao tempo Beija no mar O pescador Tão só, tão só Não desistiu Esperou Beija no mar O pescador Tão só, tão só Não desistiu De um grande anão